5 de setembro de 2014, continuando com Fábio Júnior em Bona Itália, Sem Limites pra Sonhar. Sonhar, pode? Pode. Há uma chance da gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não há Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mãe Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar o amor Tô na contramão 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 Forever But I come apart When I wonder was to end On the wrong way street I need more than just to faint And I stand in here To strike a darkness down What you ask to lose When the rage is cold and safe is dry